Salve galerinha, estou de volta aqui no Rarnetão Rarnetão e eu Mais um videozinho para vocês aí Galera, eu queria agradecer A audiência aí do pessoal No último video que eu fiz, o video de carro Do Audi, parece que o pessoal curtiu bastante E é legal porque O Youtube me dá esse feedback E eu posso trazer mais video para vocês Então eu vou pedir para quem estiver assistindo aí Já deixa o like para fortalecer Comenta, compartilha com os amigos E tamo junto É isso, vem comigo Muito cuidado com o radar móvel galera Sempre atento aos guardrails Essa indústria da multa é Milionária E só traz prejuízo para a gente A intenção é tirar dinheiro mesmo Vamos que vamos Valeu Velocidade de cruzeiro na Rarnet Mantendo essa velocidade 150, 160 Você consegue viajar de boa Não tem muito vento no capacete Nessa velocidade Pouco para cima disso A gente está de naked Aí já começa a somprer Vamos que vamos Ah, caminhonete Os agrobóis Dificilmente respeitam Não generalizando Mas O pessoal de caminhonete Geralmente são folgados Radarzinho fixo O pessoal da dor Como assim Outra Time E até e Pessoal que vai conduzir moto aí na estrada E também na cidade Sempre muita atenção Muita atenção mesmo Os improvisores sempre atentos Sempre antecipando as situações Porque os motociclistas não são respeitados no trânsito O pessoal não respeita mesmo, tá? De sexta, sem reduzir marcha, galera O fornetão tá andando Nossa, o vácuo do caminhão ali puxou a moto pro lado Onde está o caminhão ali puxou a moto do caminhão ali puxou a moto De mochila é foda Vamos olhar no retrovisor Ou não, né? Aqui ia dar uma boa esticada Obrigado, tchau Galera, o que vocês acham de colocar um marcador de marcha na moto? Acho que ajuda, né? Se vocês souberem um de boa qualidade, deixem aí nos comentários Eu agradeço Eu agradeço A moto tá abastecida na gasolina comum Geralmente eu coloco a V-Power da Shell Na V-Power eu sinto uma melhora na autonomia Ela rende um pouquinho mais Sem reduzir Sempre atento aos guarda-rail O radar móvel agora é sempre virado ao contrário Ele não pega mais de frente com o veículo Eles estão virando ao contrário Pra pegar a traseira Isso é intencional, claro Pra pegar as motos Sempre atento, galera Nossa, a mochila atrapalha muito Mas tamo aí, vambora Ele não pega mais de frente com o veículo Ele não pega mais de frente com o veículo A mochila atrapalha muito Mas tem que ver Ele não pega mais de frente com o veículo Primeira marcha, esticadinha no pedágio 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 Vamos passar pelo posto policial Sempre bom reduzir também, sempre tem policial com aquele radar de pistolinha Sempre esperando Passar na maciota Não teremos problemas Passar na maciota 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E detalhe, eu tô com mochila, vocês podem ver aí, ó. A mochila tá atrapalhando muito, é um paraquedas. Sem mochila teria passado fácil de 240 ali. E o freio, por sinal, tá bom, hein? Nossa, eu adoro o freio dessa moto. Então é isso aí, galerinha. Caramba, velho. Tudo por causa da bicicleta. Gelei agora, hein? Flagrazinho pra vocês aí. Deixem aí nos comentários, se vocês gostaram, sugestões.